Amados, abram as suas bíblias no livro do profeta Zacarias, capítulo 1. Livro do profeta Zacarias, capítulo 1. No oitavo mês do segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo, o Senhor se irou em extremo contra vossos pais, portanto diz-lhes, assim diz o Senhor dos exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos, não sejais como vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram, nem me atenderam, diz o Senhor, vossos pais, onde estão eles? E os profetas, acaso, vivem para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que eu prescrevi aos profetas, meus servos, não alcançaram a vossos pais? Sim, estes se arrependeram e disseram, como o Senhor dos exércitos fez tensão de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele nos fez. No vigésimo quarto dia do mês undécimo, que é o mês de Sebate, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, diz, filho de Ido, tive de noite uma visão, e eis um homem montado num cavalo vermelho, estava parado entre as morteiras que havia num vale profundo, atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos. Então perguntei, meu Senhor, que são estes? Respondeu-me o anjo que falava comigo, eu te mostrarei quem são eles. Então respondeu o homem que estava entre as morteiras e disse, são os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra. Eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as morteiras e disseram, nós já percorremos a terra e eis que toda a terra está agora repousada e tranquila. Então o anjo do Senhor respondeu, ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estás indignado já faz setenta anos? Respondeu o Senhor com palavras boas, palavras consoladoras ao anjo que falava comigo. E esse me disse, clama, assim diz o Senhor dos exércitos, com grande empenho estou zelando por Jerusalém e por Sião, e com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes, porque eu estava um pouco indignado e elas agravaram o mal. Portanto, assim diz o Senhor, voltei-me para Jerusalém com misericórdia. A minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Clama outra vez, dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, as minhas cidades ainda transbordarão de bens, o Senhor ainda consolará a Sião e ainda escolherá a Jerusalém. Vamos orar. Ó Deus, bendito, tua palavra foi lida, precisamos entendê-la, precisamos da iluminação do teu Espírito para vivê-la. Ajuda-nos nesta manhã, dá-nos entendimento, graça, para a glória de Jesus. Nosso serviço aqui de adoração seja agradável diante de ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmão querido, como é que você se enxerga no futuro? Como nos vemos no futuro? Como nós enxergamos nossas vitórias e derrotas? Como consideramos o nosso passado? Essas são perguntas necessárias para qualquer um de nós, que nos levam, nos conduzem a examinar o que fizemos, o que fazemos e o que faremos. Disso trata esse livro do profeta Zacarias. Dois meses depois da mensagem do profeta Ageu, contemporâneo de Zacarias, Deus desperta o seu profeta para falar ao seu povo. E todos os questionamentos que fazemos, também Zacarias os faz, o povo fazia. Deus estava por um tempo indignado com o seu povo, conforme a leitura do texto bíblico. Esse povo seu havia desprezado a sua lei, havia desobedecido, se rebelado contra a aliança, foi levado para o exílio, para o cativeiro. E em Jeremias capítulo 29, versículos 10 a 14, encontramos Deus anunciando o tempo e o caráter dessa ação, e Deus chama de disciplina, e diz que o povo permaneceria debaixo da disciplina por 70 anos. Mas agora, no contexto do profeta Zacarias, o povo estava de volta do cativeiro. Depois daquele tempo de sofrimento, de cativeiro, o povo agora vem sobre a liderança de Sesbazar e possuía a tarefa de restabelecer a ordem, reconstruir o templo que estava em ruínas. O projeto de Deus para o povo, nesse momento, era a reconstrução do templo, prioritariamente. Os alicerces haviam sido postos, a obra havia iniciado, no entanto, pressões externas causaram desânimo no povo e o povo paralisou as obras. A obra foi paralisada. Dois homens são levantados por Deus como liderança para conduzir o povo à retomada da visão de Deus, do projeto de Deus, Zorobabel e Josué. Ambos representando a liderança para o povo civil, no caso de Zorobabel, e a liderança espiritual, no caso de Josué. Zorobabel, Zorobabel, desculpem, Zacarias, provavelmente era jovem, moço. Nós aprendemos essa ideia pela insistência, pelo relato bíblico, no versículo 1 do capítulo 1, quando destaca que ele era neto de Ido, filho de Baraquias, filho de Ido. Portanto, dando-nos inferência de que era um profeta relativamente jovem, para destacar esse aspecto do seu avô. Estamos aqui no décimo sexto ano, desde que o povo voltara do cativeiro para a casa do Senhor. Quem era Dario? Dario era um oficial militar que havia tomado o trono persa e o povo de Deus já havia ouvido a chamada de Deus para o retorno à terra, à Jerusalém, ao retorno da missão, que se constituía na reconstrução do templo, na restauração da proclamação. E aqui é um detalhe importante, porque Deus, ao estabelecer, ao declarar o seu propósito, a sua visão para o povo na reconstrução do templo, não estava tão somente falando ou visualizando uma construção física. A reconstrução física do templo de Jerusalém tinha o caráter de proclamação a toda a terra de quem Deus era e o que ele estava fazendo, e quem era aquele povo. Então, a reconstrução física era apenas um altidor que revelaria quem Deus era, o único digno de ser adorado, que havia levado o seu povo debaixo de disciplina e agora havia trazido para o restabelecimento da proclamação da glória do seu nome, espalhando-a para todas as nações. Deus levanta, então, o seu profeta Zacarias para falar a esse povo sobre a restauração da comunhão, do projeto, do propósito de Deus. E ele recebe oito visões. Eu não tenho condições, pelo tempo, naturalmente, de tratar cada uma dessas visões. Eu estudei com a nossa igreja três meses. Capítulos um até capítulo seis. Cada domingo era uma visão. Então, eu não tenho condições de tratar todas as visões. Mas o fato é que, numa noite, o profeta Zacarias recebe essas oito visões e o tema dessas visões vão amarrar toda a perspectiva do livro e enfatizar uma coisa só, fundamentalmente. que o caminho de retorno, o caminho para o recomeço, é o caminho do arrependimento. Deus trouxera o seu povo para a sua casa. O seu povo retomou a obra, mas o seu povo paralisou a obra. Deus levanta Zacarias para chamar o povo ao arrependimento, porque havia abandonado a obra de Deus. Deus tem uma mensagem para este povo titubeante. O Deus da graça tem uma mensagem de restauração, de correção, de esperança para estes quebrados. Deus, no tempo de Zacarias, Deus quer lembrá-los, quem eles são, quem ele é e para o que eles foram criados. Sabe o que significa o nome Zacarias? O Senhor lembra. O Senhor lembra. Deus levanta o seu profeta para ressoar esta mensagem, que foi transmitida aos profetas anteriores. Qual mensagem? Voltem para mim. Diz o Senhor. O caminho para o recomeço é esse caminho do arrependimento. Veja capítulo, vamos voltar ao capítulo 1. Versículo 2. O Senhor se irou em extremo contra vossos pais. Portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor dos exércitos. Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos exércitos. E eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Não sejais como vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos. Convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram nem me atenderam, diz o Senhor. Vossos pais, onde eles estão? E os profetas, acaso, vivem para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que eu prescrevi aos profetas, meus servos, não alcançaram a vossos pais? Sim, estes se arrependeram e disseram, como o Senhor dos exércitos fez tensão de nos tratar segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras. Assim ele fez. A primeira coisa que Deus convoca o seu povo para fazer é olhar para trás. Olhar para trás. Considerar o passado. Voltem os seus olhos para a história de vocês. Considerem as consequências tenebrosas do pecado na história de vocês. Olhem para os antepassados, quando se rebelaram contra mim, quando pecaram contra mim. O que aconteceu com eles? Considerem o passado. O Senhor se irão em extremo contra vossos pais. A rebelião provoca a ira de Deus. O povo, no contexto de Zacarias, é chamado a considerar o passado para que não cometa os mesmos erros que cometeram os seus pais, seus antepassados. E qual o erro que eles cometeram? O desvio do propósito de Deus. Qual era o propósito de Deus no contexto do profeta Zacarias? A retomada do projeto. A reconstrução do templo. O povo havia parado dezesseis anos. E o profeta Ageu descreve as consequências no capítulo 1 desse esquecimento do projeto de Deus. Por que que o povo havia parado para se dedicar às suas coisas, aos seus interesses? E então Deus fecha as torneiras da providência. Zacarias está recobrando ao povo a memória, recobrando a história, dizendo para o povo, olhem para trás. Vejam qual é o preço de desobedecer a Deus. Segunda coisa que Zacarias faz aqui é lembrar que Deus é justo. Porque olha como é que termina o versículo 6. Como o Senhor dos exércitos fez tensão de nos tratar segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim Ele nos fez. O Antigo Testamento está repleto da ênfase, da mensagem das consequências benditas da obediência e das maldições decorrentes da desobediência. Quando Deus chama o seu povo à correção e diz se vocês não me ouvirem vocês sofrerão as consequências. Deus não está brincando, Deus não está falando ao vento, o que Deus diz Ele faz. Nós pais não somos tanto assim, não? Creio que todos nós em alguma medida já prometemos alguma coisa disciplinar aos filhos e condoídos em nosso coração nós não cumprimos. Mas Deus não faz assim. Se vocês continuarem no caminho da rebelião, da desobediência, vocês serão disciplinados dizem o Senhor. Olhem para o passado, considerem as duras experiências que viveram vossos pais. E agora Ele está, Ele fala num contexto de uma fresca experiência. Esse povo viveu no cativeiro. Uma geração viveu no cativeiro. E essa geração sentia na pele ainda os efeitos de estar debaixo de um cativeiro de um povo cruel explorador como os babilônios. Então, quando Deus diz olhem, olhem para trás para a história de vocês e vejam que todas as vezes em que vocês me desobedeceram vossos pais me desobedeceram colheram frutas amargas. Esse exercício precisa continuar na nossa vida no sentido de considerar que não há boa expectativa quando semeamos desobediência. Não há. A gente precisa ser lembrado o tempo todo disso. Que o caminho contrário a Deus não gera frutos doces. Gera juízo, disciplina. Mas o texto também diz que juntamente com a disciplina o Senhor não se ausenta do seu povo. O que que isto nos evidencia? Graça. O Deus que disciplina o faz com graça. Como é que funciona isso, pastor? Não sei muito bem. A minha mente, o que me ocorre para tentar entender esta relação é o que acontece no meu dia a dia e na minha experiência como pai. Quando eu tenho que disciplinar os meus filhos, o faço com o coração apertado. Mas eu disciplino e fico do lado. Vem aqui agora. Nós vamos orar e vamos nos abraçar e essa correção do eu no coração, seu e meu. Mas vamos juntos, estamos juntos. Esta imagem que eu apreendo acerca do modo como Deus faz conosco. Ele nos disciplina e dói a disciplina de Deus. Mas essa disciplina ela segura as mãos da graça e aquece o coração. Então, assim termina o versículo 6. Sim, estes se arrependeram e disseram como o Senhor dos exércitos fez tensão de nos tratar segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras. Assim ele nos fez. E a história continua. O profeta recebe as visões que são visões que estimulam o povo ao relacionamento com Deus, à reconstrução do relacionamento com Deus. Meus amados irmãos, eu e você, eu e vocês, nós, precisamos que alguém nos lembre, que pregue a palavra para nós, nos lembrando de que nossa semeadura de desobediência e rebelião a Deus gera frutos tenebrosos. Alguém precisa dizer isso para mim quando eu estiver sendo rebelde contra o meu Deus? Alguém precisa dizer para mim que o caminho que eu estou seguindo não é o caminho de Deus e eu vou sofrer as consequências disto? E alguém precisa dizer para mim que Deus é justo mas que ao mesmo tempo ele ele me acompanha com graça e me sustenta no tempo duro da disciplina. Alguém precisa dizer para mim que Deus estabeleceu um propósito, um plano e me incluiu nele apesar das minhas rebeliões. do que eu estou falando nesta manhã? Da doçura da graça na disciplina de Deus. Que o Senhor nos abençoe nos ilumine nos sustente em nome de Jesus Amém.